Aí eu deixei morrer, mas fiquei puta demais, eu fiquei muito puta. Liguei pro Escobar na época, ele... Dez anos. Matemática é legal. Você tá dez anos fazendo isso. O lance tem onze. Tem onze. Cara, foi uma coisa meteórica, né? A velocidade mudou. Mudou, a minha vida mudou. A vida mudou. É legal, hoje você faz jornalismo. Você queria trabalhar com futebol, não interessava aonde. Isso. Você fez educação física. Isso. Vamos lá, a gente vai, vamos pela lógica. Por que que você entrou pelo jornalismo? Você podia fazer qualquer tipo de coisa. Será que eu poderia? Não sei. Eu tentei. Não sei. Não, assim, depois que aconteceu o fato. Aham. O que te direcionou? Quando você... Cara, acho que eu vou aqui. Você teve alguém que te empurrou. Ou você falou, como é que eu vou aqui? É a oportunidade que apareceu. Apareceu a oportunidade. Mas eu sempre quis mais ser comunicadora do que educadora física, tá? Isso era uma máxima. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha aquele teste vocacional. Não sei se vocês fizeram. É da época de vocês. Não falam que não é que é. Acho que hoje em dia não tem mais. Não são de inventado, não. Não, para que é. É sim. E aí eu fiz e saiu que eu seria ou jornalista esportiva ou professora de educação física. Saiu isso no teste lá com a psicóloga. E aí eu botei para a faculdade pública, que foi o que eu tentei, que era o que dava. Eu botei metade e metade. Passei na educação física. Aí pensei, vou fazer educação física, tentar ser preparadora física. Se eu não conseguir, depois eu vou fazer jornalismo e tento ser comunicadora. Já era um foco que eu tinha quando eu era mais nova. Já estava com você. Já estava querendo alguma coisa. E aí a vida foi me dando essas oportunidades. Pô, gandula. Eu acabei meio que amando tanto aquilo ali que eu estava satisfeita. Quando eu saí daquele dia do estádio, eu só tinha medo de perder a minha vaga de gandula. Eu não queria mais nada. Aí sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu acordei e minha mãe botou na cama todas as capas de jornais. Todos os jornais. Imagina a alegria dela, hein? E o meu choro. Porque eu comecei a chorar e falei, eu vou perder a minha vaga de gandula. Aí ela, filha, mas olha aqui, você está na capa de todos os jornais. E o pai, claro que o seu mar vai me tirar, cara. Olha só essa repercussão toda, meu Deus do céu. Aí eu mandei mensagem para o Marcelo Viana, conhecem? Da Federação do Rio de Janeiro, um querido, um beijo para o Marcelo. Marcelo, pelo amor de Deus, você vai me tirar da minha vaga de gandula? Aí quando ele me mandou, não, baixinha, fica tranquila, sua vaga está aqui. Vai curtir seu momento aí. Aí eu, aí eu relaxei. Aí pode ver, ler os jornais. Aí eu fui no Globo Esporte, eu vi, eu tomei o café com a Ana, eu só olhava aquela, tipo, pô, tomando café com a Ana Maria, cara, bonita, molhão, bonito. E como é que come aquela pô? Não, eu não comi para não sujar o dedo, diz que eu tenho paranoia. O Selmo também não ia comer para sujar o dedo. Porra, você ia comer muito, Selmo? O Selmo. Na camisa, né, Selmo? Porra, lá de Vila até, vou dar bota. Pensa num café da manhã. Pensou? Tem. Mas aquilo é de verdade? De verdade. Tudo cheirosinho, tudo massinho. Aquele bolo massinho. Aqui é o pão melhor que o do genial, pô. Puta que pariu. Cara, aquele café ali é sacanagem. Vamos ter que ir lá na Maria Braga. Pra ir lá na Maria Braga. Se quiser convidar a gente pra provar o café, pra ver se tá ruim. Antes de entrar no ar. E ela tem uns olhos mais bonitos que eu já vi. Conversava assim, o olho dela era uma coisa fantástica. Ela conversa com uma... Parecia que ela tava na casa dela mesmo. É uma coisa... Tu fica à vontade. Tu fica à vontade lá com ela. Outro cara assim, que eu falei, cara, fora de série. Serginho Grosma. Que comunicador. O cara bota num auditório. Uma gandula. Uma... Suzana Vieira, que era um... Que é uma... Monstro. Monstro. Era o Neymar Togrosso. Um dos maiores cantores da história do Brasil. E um escritor super famoso de livro. E o Jota Quest. Aí eu... Ele conseguiu fazer todo aquele pessoal conversar. Trocar ideia. E que era ali. Respeitosamente todo mundo. Todo mundo trocou ideia. Falei, caralho. O que é isso aí? Cara, é comunicador mesmo. Aquilo é uma escola. Você olha e fala, caraca. E dentro desse processo, começou a ter noção de tudo que tava acontecendo. Cara, eu tô aqui nesse lugar aqui com esse monte de gente. Cara, você... Acho que você não esperava onde ia chegar. Não, não esperava. Eu não esperava. Mas você tinha ideia. É, caraca, eu tô aqui. Qualquer um isso poderia deslumbrar. Deixar você mais deslumbrar. É, não. Eu não me sentia mais por isso, né? Não me sinto até hoje. De, ai, poxa, eu apresento um programa esportivo. Não, eu não me sinto mais. Eu moro no Meira. Eu uso de havaiana. Mas vou na padaria e compro meu pão, gente. A minha vida é a mesma. Eu não mudo, sabe? Eu não sou assim. Então, pra mim, ali, estar ali, eu tava só aproveitando. Pô. Aí eu sentei do lado. Aí veio o break. Ai, Suzana, vieram e puxaram o assunto. Fala aí, Suzana. Quem quer saber da minha vida? Não, eu normalizando. Eu vou embora, Suzana. Eu tô tentando aproveitar. Cara, cada camarim. Pô, camarim só meu. Que maneiro. Pô, Serginho veio. Serginho, voltei na selfie. Era o que eu tentava, assim, aproveitar. Aquele momento que eu... Na minha cabeça, aquele momento ia passar. Ia passar, ia ser bem passageiro. E eu ia voltar a ser gandula. E, pô, ia ter a maior história pra contar. Meu quadro lá com o Louco Abril, com a capa do jornal, era o que eu achava que ia acontecer. É, aí quando o Escobar conversou comigo, ó, tua vida vai mudar. Eu conheci ele, eu entrei ao vivo no Globo Esporte. Que é uma coisa bem incomum, né? É verdade. O Globo Esporte tem aquele padrãozinho. E gente boa, Escobar. É isso, gente boa. Ele falou, ó, tua vida vai mudar. Você só vai sair por aquela porta ali. E vai, um monte de coisa vai acontecer pra você. Coisas que... Não é, não tem coisa boa, coisa ruim. São coisas. E aí você vai ver que coisas que você quer. Vai ter portas que você vai entrar, que elas vão ser mais rápidas. E você pode chegar a acessar o dinheiro mais rápido, né? Porque você é uma menina bonita e tal. Ou outras que talvez o processo vai ser mais lento. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar de uma outra forma. Porque aquela porta também tem que se dedicar. Também tem um trabalho árduo. Tem um trabalho árduo pra todo mundo, né? Mas você vai escolher o que você quer. Dali eu entendi o recado. Aí deu uma semana, a Playboy me liga. Nem sabia quanto é que eu nunca tinha visto aquele dinheiro. A oferta? Não. Aí ligaram pra minha mãe. Aí minha mãe, cara, vocês não conhecem minha filha. Vocês vão insistir. Ela não vai aceitar. Ela botou na cabeça dela que ela não vai aceitar. Porra, e naquela época, Playboy... Era mais ou menos. Pra mim era muito, gente, mas... Não, mas não era... Então, a questão de, por exemplo, você... Independente do dinheiro. O dinheiro é importante. É, é. Né? Mas naquela... Eu não sei se nessa época ainda era aquela coisa de você... Posou na Playboy e você conseguia fazer um montão de coisas. Ah, não, era. Era, né? Sempre foi a Playboy, né? Abria algumas portas. Abria portas. Que era... E depois eu fui entender. Caraca, era essa a porta. É isso aí. Porque ele falou, tem um trabalho ali. É isso aí. Mas é um outro tipo. Daí você vai escolher. E se você entrar naquela ali, show. Muito maneiro a postura do Escobar. E ele não... Foi elegantérrimo. Ele foi muito objetivo comigo. E eu falei, caraca, tudo que esse homem falou, tá acontecendo. Depois você vai ter uma nota dizendo que... Depois de uns meses que eu tava procurando a Playboy pra... Gente, eu vou sair na Playboy no auge. Vou sair depois, ficar ligando pros outros pra sair pelada. Pelo amor de Deus. Porra, me mira, mas me erra. É. Pô, fiquei pé. Tentei processar. Eu tinha uma... Eu era personal na época. Eu tinha uma aluna que era advogada. Que o personal é assim. Você tem os alunos que são seus parceiros. Um é dono de oficina. Porra, meu caro quebrou. Caraca, era bom demais. Aí eu tinha uma aluna que era a dona Sandrinha. Eu falei, caraca, Sandrinha, olha aqui que tão falando de mim, Sandrinha. E eu não tinha voz. Eu já tava sendo professora de novo. Eu já não tava mais com acesso à imprensa. Eu não conhecia ninguém. O que eu ia fazer? Eu, caraca, Sandrinha, olha aqui. Aí ela, isso aí pra processar é difícil. Quer um jornal? Quer tentar? Você vai gastar dinheiro? Dinheiro eu não tinha. Eu falei. Aí eu deixei morrer. Mas fiquei puta demais. Eu fiquei muito puta. Liguei pro Escobar na época. Ele, lembra que eu falei que ia ter uma vida de cão? Nesse bolo todo que você viveu? Ele falou, isso vai ter um momento que vai ser uma coisa de cão. E ele falou, é isso. São essas mentiras que as pessoas inventam que a gente fica sem ter como retocar. E eu faço o que, Escobar? Nada. Deixa passar. Acabou esquecer. Isso. E acabou esquecendo. É, até porque eu falei uma mentira e aquilo dissolveu. É o mundo do clique. É, é o mundo do clique. Isso aí. E era jornal na época. Era aquelas coluninhas de fofoca que eu tenho o maior respeito. Que os caras apapuravam os negócios. Mas alguns não tem fundamento. E aí Música